Fala meus queridos, como vocês estão? Aqui é o Ades, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu quero comentar um pouquinho mais sobre o Starfield no geral porque eu tô vendo muita gente fazer alguns comentários sobre ele, né, como vocês viram no título aí vai ser o próximo Cyberpunk, vai flopar, vai ser ruim, vai sair bugado, vai ser um Fallout 76, No Man's Sky e eu quero até comentar um pouquinho sobre isso no vídeo que eu fiz ontem aí, sobre alguns detalhes sobre Starfield se você não viu, recomendo assistir inclusive, que tá bem bacana o vídeo lá eu recebi chumarada de comentários de pessoas falando que o jogo ia flopar, que ia ser um Cyberpunk que ia ser um Fallout 76 da Bethesda ali, né, que foi um jogo ruim e eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui, cara, foram muitos comentários mesmo, é sério eu sei que muitos são aqueles caras que, assim, tá mais na guerrinha dos consoles ali então tipo, a empresa que ele é contra anuncia o jogo, automaticamente o jogo é ruim a pessoa não analisa muito, não dá aquele benefício da dúvida, né, aquela questãozinha mais e outros de fato é uma dúvida honesta e eu entendo, assim, principalmente se você não conhece muito a fundo da Bethesda eu, por exemplo, jogo jogos da Bethesda há muito tempo eu acompanho e eu gosto muito então eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre Starfield, porque que eu acho que as chances dele dar certo são maiores que as chances de dar errado óbvio que eu não vou colocar minha mão no fogo por jogo nenhum né, não vou colocar minha mão no fogo por Starfield tá, mas eu, assim, analisando o que a Bethesda já fez e faz as chances são boas do jogo dar certo, tá vamos comentar sobre isso aqui então até a gente começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele like se inscreve no canal, não esqueça de acessar o link na descrição pra você participar aí pra ganhar um Play 5 ou o valor do Play 5, tá bom vambora então, né vamos lá primeiro, primeiro argumento aqui que eu vejo sobre o Starfield é o fato da comparação dele com o Fallout 76, né o Fallout 76 aí foi o último título aí da Bethesda, né pelo menos o projeto que o Todd Howard está envolvido que é o diretor do Starfield né, foi o último projeto dele ele não foi diretor do Fallout 76 mas ele trabalhou como executivo ali, produtor, né e muita gente se apoia no Fallout 76 pra jogar o Starfield, né porque o Fallout 76 foi zoado foi problemático que automaticamente Starfield seria dessa forma mas a gente precisa separar algumas coisas, tá primeiro que o Todd Howard, né ele não foi diretor do Fallout 76 ele foi meio que um supervisor ali do projeto segundo ponto o Fallout 76 é uma parada totalmente diferente do que a Bethesda faz muito diferente aí do que a Bethesda faz, né seria o mesmo que eu falar que os próximos jogos do Resident Evil são ruins porque a Capcom lançou o Reverse, por exemplo que é um multiplayer de Resident Evil ali ruim entendeu a pegada? tipo, é diferente, né um multiplayer e o outro é um single player e é basicamente quase a mesma comparação aqui com o Fallout 76 e com o Fallout e os outros projetos da Bethesda ali de RPG o Fallout 76 ele tinha problemas que era o seguinte o Fallout 4 é um joguinho bacana, né entretanto o que faz Fallout 4 ser interessante ser bom são os grupos ali de pessoas as pessoas, né que você pode interagir se relacionar a história as quests também um pouco da exploração claro mas assim o combate não é a melhor coisa do mundo né o combate dos jogos da Bethesda eles são meio datados tanto do Fallout quanto do Skyrim, né e sim o combate não é a coisa mais forte desses jogos e o Fallout 76 pecava nisso porque ele não tinha a parte forte do Fallout que era as quests os personagens, né só depois que eles foram adicionar por exemplo NPCs que são humanos você só tinha os robôs com umas linhas de diálogos muito pequenas e você fazia umas missões aleatórias no mapa era muito ruim eu não sei como é que tá hoje o jogo, né eu não jogo mas há relatos que ele melhorou, né mas assim falando de lançamento o problema do Fallout 76 era esse ele era diferente era um negócio voltado pra um jogo como serviço online e ele tirava a essência que fazia esses jogos da Bethesda que é isso diálogos, NPCs, quests grupos, escolhas você não tinha nada disso no lançamento ali só tinha bugs e muitos nadas ali pra você fazer no jogo, né vale mencionar também que o Todd Howard que é o diretor de Starfield que participou do Fallout 76 há relatos de que ele negligenciou o Fallout 76 ele não focou não supervisionou direito o game porque ele já tava focado na época no Starfield então é outro caso interessante embora isso aqui não seja 100% comprovado então esse era o grande erro do Fallout 76 entretanto, né o Starfield não é um jogo multiplayer não tem nada a ver com o Fallout 76 então falar que o jogo pode ser ruim por causa do Fallout 76 não se conecta muito bem tá então, primeiro ponto que eu quero falar é isso aí, né não há sentido comparar o Starfield com o Fallout 76 o certo seria comparar o Starfield com o último lançamento dele de RPGzão que foi Fallout 4 que é um jogo legal muitos não gostam dele como o melhor Fallout eu também acho que ele não é o melhor Fallout mas ele é um Fallout bacana é um Fallout divertido inclusive foi um dos primeiros jogos que eu cobri aqui no canal há muitos anos atrás galera que me acompanha desde o Fallout já tamo junto, hein segundo ponto Cyberpunk tinha muitas promessas Starfield também tá cheio de promessas e coisas bem massivas e interessantes, né Cyberpunk foi desenvolvido pelo CD Projekt que tinha como seu único grande título de fato o The Witcher 3, né que é um jogo excelente e muitos achavam que por The Witcher 3 ser excelente o Cyberpunk automaticamente seria excelente, né o que acabou não rolando realmente, né a gente tem jogos massivos com grandes promessas e o Starfield pode cair nessa categoria facilmente o diretor Todd Howard não é o cara mais honesto do mundo, né ele é um tanto caoseiro ali mas falando em Todd Howard e projetos é muito mais sólido do que Cyberpunk que só tinha o The Witcher e a CD, tipo, tá caminhando ainda ela tá formando seu nome, né ela não é uma empresa tão antiga assim e o The Witcher 3 que lançou em 2015 que foi seu primeiro grande projeto mesmo, né os outros The Witcher eram bem menores em escopo e aí, né eu quero falar do Todd Howard novamente porque que as garantias são um pouco maiores em relação à qualidade de Starfield do que comparar Cyberpunk com a CD Projekt se você for ver os jogos que o Todd Howard participou ele participa desde o Elder Scrolls 2 Dodger Fall em 96 ele virou diretor, né ele foi ser diretor apenas do Skyrim e diretor de Fallout 4 mas ele participou desde o Elder Scrolls 2 Dodger Fall Guys Dodger Fall Morrowind Oblivion Skyrim são 3 RPGs incríveis e que são todos muito bem conceituados Fallout 3 também Fallout 4 também então assim você tem jogos desde 96 olha ali desde 96 a Bethesda produzindo o jogo e todos foram muito bons todos com exceção de 76 que eu já expliquei o porquê que ele não é tão bom então assim o Starfield é a mesma pegada dos jogos dela ali ele é maior com certeza é mais ambicioso mas cara desde o Elder Scrolls que tinha um mapa enorme gerado procedualmente eles basicamente não erraram nos seus jogos todos são jogos incríveis cara então as chances pra mim são maiores de confiar no Starfield do que confiar num Cyberpunk que tinha basicamente The Witcher 3 no seu catálogo ali de desenvolvimento de games e por último é que o jogo parece No Man's Skies e olhando realmente ele parece No Man's Skies visualmente ali é uma exploração espacial com vários planetas ele parece mas a proposta do No Man's Skies é um tanto diferente do Starfield o Starfield eu acho que engloba um pouco do No Man's Skies mas ele tem algo a mais na sua proposta o No Man's Skies saiu muito sem conteúdo e eu acho que esse é o grande desafio do Starfield como eu já comentei em outros vídeos aqui o desafio maior do Starfield pra mim é como eles vão tornar esses mil planetas que eles quiserem colocar muito planeta divertidos de serem explorados porque se você tiver mil planetas e sei lá setecentos oitocentos forem desertos planetas desertos que você só coleta recursos e vai embora não acho que fica muito bacana eu preferia planetas mais povoados mais densos ali mesmo que claro os mil planetas não precisam ser povoados até porque isso não faz sentido mas se for pra ter mil planetas e muito planeta de encheção de linguiça eu preferia que tivesse menos eu acho que esse é o grande desafio da Bethesda como ela vai trabalhar com esses planetas e como a exploração vai ficar divertida em relação a esses planetas já que são muitos deles eu acho que esse é o grande desafio dela e se eles conseguirem fazer isso muito bem não tem problema ser parecido com o No Man's Skies desde que o conteúdo seja bom o No Man's Skies hoje é um jogo interessante um jogo bom se sair como No Man's Skies de hoje eu acho que não é um grande problema e vale mencionar que o No Man's Skies também foi desenvolvido por uma empresa indie então assim a empresa indie então não é mais que o No Man's Skies ter saído problemático não tem muita comparação com a Bethesda que é uma empresa gigante então isso aqui basicamente são os motivos que eu acho que esse jogo tem muito pra dar mais certo do que errado sim bugs vão ter eu acho que vai ter bastante bug eu só espero que não sejam bugs extremamente problemáticos bugzinho de você ter um NPCzinho voando etc umas coisinhas ali bonequinha furando o chão isso aí vai ter um jogo de escopo muito grande isso aí todos os jogos da Bethesda infelizmente tiveram espero que tenha menos mas como é muito grande é um receio mas eu acho que esse jogo tem tudo pra ser mais um desses jogos aí de RPG massivo da Bethesda que foram super bem conceituados sempre que lançam basicamente é isso lembrando né pode dar errado pode dar errado pode realmente a gente ter essa expectativa e eles cagarem tudo na hora do lançamento não conseguirem acompanhar o projeto de desenvolvimento direito do jeito que eles queriam o desenvolvimento as vezes acontece treta dá problema e toma um rumo diferente os caras rebutam e a gente nem sabe o que está acontecendo ali dentro então como eu falei eu não coloco minha mão no fogo 100% por jogo nenhum nesse caso é mais tranquilo porque muitos vão pegar pelo Game Pass ali né mas se você é aquele cara que quer comprar a mídia sei lá quer comprar a versão mais top que vai lançar do jogo espera não precisa se apressar e comprar em pré-venda espere eu acho que essa aqui é a melhor solução para 99% dos jogos da indústria mas as chances são maiores de dar certo do que errado analisando como é a Bethesda e todos esses jogos que eu acompanho dela por muitos anos e é isso guys eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau e tchau